Jovem tatua o mascote do supermercado Zafari para viralizar nas redes sociais. Aí tá faltando um tapão na orelha desse magrão. Por que o cara não pode tatuar o que ele quer? Ah não, Alexandre, só um pouquinho, Alexandre. Por que ele não pode tatuar o que ele quer? Ou o Bob Marley, não tem o Bob Marley que bate em uma soca. Ou o Lelê tatuou o Serginho Moá. É, mas aí tá tudo bem, fez uma homenagem ao amigo dele, que tatuou o Serginho Moá. E tatuou os magrão de Mondalha também. É, não, ele fazia boxe. Aquilo são os Beatles lá. Não, é muito sacanagem. Tem que avisar o Lelê então, que não parece ali. Ah não, mas peraí, aí tu faz tudo pra chamar atenção, o outro cara lá pulou do avião, quase se matou pra viralizar. Onde é que nós vamos parar? Mas o esquilinho é simpático. Vamos ver aí, abre pra nós essa aí então, Rafa Gomes. Leonardo Couto da Silva, morador de Viamão, auxiliar de veterinária. Viamão acontece umas coisas estranhas. 21 anos, 21 anos. Ele e um amigo estavam lá no estúdio, que é o Japatatu. Aí eles foram lá no Japatatu. Faz sushi também, né? Não, não, não. É só tatuagem. E aí eles estavam desse Japatatu e sushi. Isso. É que nem pizzaria que entrega a pizzaria, churrasco e sushi. Nem o é bom. Nem o é bom. E aí serve o sushi em cima do corpo do tatuado. É isso, que ele já vai estar ali desnudo. Aí não serve o sushi em cima. Onde eu morava em Rio Grande, tinha a lancheria e a borracharia da Carmen. Não parei de dividir aqui. A lancheria aqui, tu viu os caras que foram no pneu. E aí lá no Japatatu, ele e o amigo dele estavam decidindo qual a tatuagem que ele tinha que fazer pra viralizar, pra bombar nas redes sociais. E aí o amigo falou, cara, se tu tatuasse o esquilo do Zafari, ia ser incrível. Aí naquele exato momento, o Leonardo parou tudo, pegou o Instagram e foi ali no arroba e perguntou se teria problema de direito autoral, se seria alguma incomodação judicial se ele tatuasse o mascote da empresa. A empresa respondeu e disse que não. Então ele tatuou pertinho do pulso aqui no antebraço, 8 centímetros, tem os vermelhinhos, coloridinho, bonitinho, igual o esquilinho do Zafari. Exatamente. E conseguiu o que queria. E viralizou, óbvio. Viralizou. Tava aqui falando dele. Viralizou. Mas olha que interessante, eu conheço um funcionário do Zafari que tem pretinho básico tatuado, Léo. É verdade, é verdade. Merece também, João Márcio da Pão. Trabalha do Zafari. Mais um mesmo. São dois. São dois. Vou falar real. Precisamos dar real pros caras. É, o que é isso, cara? Olha aí, ó. Fala o nome da tua mãe e teu pai, fala alguma coisa que presta na vida. Pelo menos o esquilo é bonitinho, né? É bonitinho. É bonitinho, é fofo. Nada contra o mercado. Adora o Zafari. Ah, e ele disse que ele nunca trabalhou, ele não tem nenhuma ligação. O objetivo era só chamar. Esse funcionário tatuou o pretinho, ouve o pretinho, sim. Ele é fã do programa, sim. Ele é fã. E nem sei se tem Zafari em via mão. O Leonardo... Não, acho que tem. Tem, tem, tem. Mas o Leonardo disse que... Não sei, eu tô morando por lá e não vi. É que tu mora na parte... É que tu vai no Daipiranga. É, tu vai no Daipiranga. Tô morando na zona rural lá, tá louco? É, tu vai ali no Bourbon, no Bourbon ali da... Eu moro em outra atmosfera. Isso é uma de meus pais.